Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. No vídeo de agora, nós vamos querer resolver um problema de minimizar o número de estacas para cercar um certo terreno que tenha forma retangular. Basicamente, é isso que nós vamos querer fazer, beleza? Vamos lá, então. Qual que é o exercício? Suponha que você tem um terreno em formato retangular, ele tem 125 metros por 165 metros. Então, ele tem 105 de frente por 165 de profundidade. Esse terreno vai ser cercado com um arame farpado, e esse arame farpado vai ser fixado em estacas que vão estar igualmente espaçadas. E esse é o charme do exercício. As estacas estarem igualmente espaçadas. Mais ainda, por motivos óbvios, deve ter uma estaca em cada vértice do terreno. Ou seja, em cada canto do terreno tem que ter uma estaca. Então, pelo menos quatro estacas nós vamos precisar. Vamos ver se quatro é o número mínimo mesmo. Então, a pergunta é, qual é o número mínimo de estacas a serem utilizadas para fazer, então, o cercado desse terreno? Então, essa é toda a brincadeira. Então, vamos lá. Como nós estamos procurando o número mínimo de estacas, a primeira solução que você pode pensar é quatro estacas. Uma estaca em cada canto do terreno, puxa os rios e acabou. Puxa o arame e acabou. Fixou, acabou. Então, meu amigo, só tem um pequeno problema, né? Se você fizer isso, as estacas não vão estar igualmente espaçadas. Na frente, 105 metros vai ser a distância entre uma estaca e outra. Na profundidade, as estacas vão estar a uma distância de 165 metros uma da outra. Bom, então, essas estacas não estão igualmente espaçadas. Tudo bem? Então, essa não vai ser uma solução para o nosso problema. Para nós determinarmos o menor número de estacas, nós precisamos descobrir qual é a maior distância possível entre as estacas. Porque quanto mais distante forem as estacas umas das outras, menos estacas você vai precisar. Então, quanto maior a distância, menor o número de estacas. Então, em vez de nós dizermos, olha, o menor número de estacas, vamos dizer qual é a distância máxima entre essas estacas. Vamos explorar a solução a partir de umas situações mais simples. Você pode começar colocando estacas de metro em metro. Ora, isso não vai ser muito útil. Por quê? Porque você vai gastar estaca pra caramba. Tem muita estaca que você tem que comprar, ou isso parece não ser viável de metro em metro. Você não pode colocar estacas de 2 em 2 metros. Por quê? Porque os lados têm comprimentos ímpares. Então, como é que você vai fazer isso? Não vai dar certo. Mas você poderia pensar, mas será que eu posso colocar estacas a cada 3 metros? Sim, a cada 3 metros dá. 105 metros divididos por 3 metros dá 35 estacas. 165 metros divididos por 3 metros dá 55 estacas. Então, isso pode ser feito. Então, se você espaçar de 3 em 3 metros, você vai usar 35 mais 35, multiplica isso tudo por 2. Porque são dois lados de 65, dois lados de 105. Mas, você também podia pensar, se eu tentar espaçar de 5 em 5, porque o 105 e o 166, aqui é 165, e o 165, eles são múltiplos de 5, então eu posso dividir por 5. Sim. Então, você observa, em vez de... se você espaçar de 3 em 3, as estacas, no lado de 65, você vai gastar 35 estacas, e no outro lado de 55. Se você espaçar de 5 em 5, no lado de 105 metros, você gastaria 21 estacas, e no outro, 33 estacas. Então, observa que isso já é menor, esse número de estacas já é menor do que o caso anterior. Mas, isso não é uma... uma boa estratégia para você resolver um problema, especialmente o problema de matemática. Por que não? Porque você vai se pensar assim, quando que vão acabar todas as possibilidades? Parece ter muitas possibilidades de estacamento. Então, ficar fazendo testes, é bom para você ter uma ideia, mas não para você ter uma solução. Então, para a gente não ficar experimentando todas as possibilidades, nós vamos fazer o seguinte. Observe que se D for a distância entre duas estacas consecutivas, então, o D, ele vai ter que ser um divisor de 105, e vai ter que ser um divisor de 165. O que isso quer dizer? 105 dividido por essa distância, e 165 dividido por essa distância, essas duas divisões têm que dar uma numeração. E essa é a maior distância possível que eu quero determinar. Certo? Então, vamos lá. Quando nós queremos a maior distância possível entre as estacas, D deve ser o maior número que divide ao mesmo tempo o 105 e o 165. ou seja, o número D deve ser o máximo divisor comum entre 105 e 165. E você já sabe calcular o máximo divisor comum entre dois números? Então, cure. Senão, o que você pode fazer? Escreva todos os divisores de 105, estão listados aqui, 1, 3, 5, 7, 15, 21, 35 e 105, e os divisores de 165. Lista eles. 1, 3, 5, 11, 15, 33, 55, 165. Esses são os divisores do 165 e esses aqui são os divisores do 165. Aí você se pergunta, quais são os divisores comuns? Quais são os divisores comuns do 105 e do 165? 1, 3, 5 e 15. Qual é o maior deles? 15. Portanto, a maior distância entre duas estacas, de modo a nós termos uma quantidade inteira de estacas, é essa distância ser de 15 metros. Então, se você colocar estacas de 15 em 15 metros, elas todas vão estar igualmente espaçadas. Todas elas vão estar igualmente espaçadas. O 15, ele divide o 105 e o 15, ele divide o 165. E é o maior dos divisores. Só que eu não quero a maior distância entre as estacas. Eu não quero a distância máxima entre as estacas. Eu quero as estacas. Eu quero saber quantas estacas eu vou precisar. Então, vamos lá. O lado que tem medida, um dos lados que tem medida 105 metros, ele fica dividido em partes iguais de 15 metros cada uma. Quando nós fizermos essa divisão, então, 105 dividido por 15, isso vai me dar o número de pedaços e o meu lado foi dividido. Então, se eu pego 105 metros e divido pelas 15 partes, eu vou obter o seguinte, o meu lado ficou dividido em sete pedaços. logo, eu vou precisar de oito estacas, eu preciso de oito estacas para fazer essa divisão. E eu tenho, se eu pego um dos lados e divido ao meio, então, eu ponho uma estaca em cada canto, que é obrigatório, mais uma no meio. Então, eu preciso de três estacas para dividir a minha frente em dois pedaços. Se eu quero dividir em três pedaços, eu preciso pegar duas estacas nas pontas, nos vértices, e mais duas no meio. Então, eu sempre preciso de uma estaca a mais do que o número de pedaços que eu quero dividir. Então, eu preciso de oito estacas. Sobre este lado, sobre este lado, você precisa colocar duas estacas nos vértices, nos cantos, e, portanto, dessas oito estacas, duas vão nos cantos e seis estacas vão ficar no interior, ou seja, entre as duas estacas das pontas, dos vértices. Isso para o lado de cento e cinco metros. Então, eu vou precisar de duas estacas em cada ponta, mais seis estacas no meio, para um lado de cento e cinco metros. E para o lado de cento e sessenta e cinco metros? Bom, este lado de cento e cento e sessenta e cinco metros, ele vai ficar dividido em partes de quinze metros. quantas partes? Onze partes. Ele vai ficar dividido em onze partes iguais. Cento e sessenta e cinco dividido, cento e sessenta e cinco metros dividido por quinze metros. Então, esse lado vai ficar sendo, esse lado vai ficar dividido em onze pedaços. Para isso, você vai precisar de doze estacas. Essas doze estacas, como é que elas vão ser divididas? Duas em cada canto e mais dez estacas no meio. Moral da história, para você cercar esse, 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 esse cercado, esse terreno retangular, você vai precisar de quatro estacas nos vértices, mais três estacas interiores para um lado de cento e cinco metros. Dez estacas interiores para um lado de cento e sessenta e cinco metros. Isso vai te dar, então, uma, se você tem dois lados de cento e cinco metros e dois lados de cento e sessenta e cinco metros, então, você vai precisar de doze estacas para os dois lados de cento e cinco metros e vinte estacas no interior dos lados de cento e sessenta e cinco metros. Mais as quatro estacas do vértice, isso vai te dar, então, trinta e seis estacas. Então, moral da história, se você quer, se você quer, é, cercar um terreno desse tipo, retangular, com estacas igualmente espaçadas, essa é a solução. aqui, foi muito legal esse exercício, porque tanto o cento e cinco quanto o cento e sessenta e cinco tem vários divisores em comum. Então, por isso que esse exercício foi legal de se fazer. Se esses dois números, por exemplo, forem primos entre si, não tem muita coisa para fazer, são quatro estacas. E aí, para ficar igualmente espaçados, ou não sei se fosse de um em um metro, ou de um em um metro, ou então, apenas quatro estacas, uma em cada canto. Beleza? se você espaçar de um em um metro, vai dar muito destaque, não vai ser o número mínimo. Beleza? Bom, ficamos por aqui, um abraço a todos, eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos. e aí, O que é isso?